Bom dia! Hoje é domingo, 4 de setembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Os filhos são a coroa dos velhos. O nosso texto de hoje se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 17, o verso 6, que diz Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Sempre ouço dizer que a família é o nosso maior tesouro, é o nosso maior bem. Como é bom quando reunimos em família. Lembro-me dos finais de anos, nos natais, quando a família toda se reúne para celebrar o Natal. Comidas, troca de presentes, revemos alguns que pouco vemos. É um momento muito especial. Por isso, Deus deixou a família, para que nós pudéssemos nos reunir, para que pudéssemos nos amar, respeitar e, assim, fazermos do nosso lar um pequeno pedaço do céu. No texto de hoje, o sábio Salomão nos deixa uma grande lição. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Como é bom olharmos para os nossos filhos e nos alegrarmos com eles. Como é salutar, já quando filhos, olharmos para os nossos pais, já em idade avançada, e podermos desfrutar de suas companhias. Melhor ainda quando os filhos dão netos para os pais. A alegria dos avós é poder ter os netos por perto e poder também auxiliar na educação dos mesmos, e poder ver a continuidade da família. Conheço muitos netos que tiveram um relacionamento muito próximo com seus avós. Relacionamentos que foram fortes, firmes, que marcaram a vida dos netos. Todos os netos têm uma história para contar da avó, do avô, momentos felizes que viveram juntos. Isso é uma grande família. É a família de Deus. É aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos nos desenvolver como sociedade, são as famílias. Uma família bem ordenada, unida, formará bons cidadãos para a sociedade. O orgulho dos pais é poder ver seus filhos, já depois de homens e mulheres formados, darem continuidade na família. É o orgulho. E os filhos têm muito a aprender com a experiência dos pais. A vitalidade dos jovens é a continuação da vida. Já a experiência dos mais velhos é uma fonte de sabedoria. Ambos podem se completar. Os mais velhos, os pais, ao ver a vitalidade dos filhos, podem aprender também com eles. E os filhos, ao verem a experiência dos pais, aprenderão muito ainda nessa vida para poder dar continuidade às suas famílias. Hoje é domingo, um dia especial para estarmos juntos das nossas famílias. Que você tenha um dia feliz ao lado dos seus pais e paz ao lado dos seus filhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter deixado a família, por ter deixado esse presente para todos nós, um lugar especial de aconchego, de amor, de harmonia. Que possamos, como famílias, nos prepararmos para o grande dia da Tua volta. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã. Se gostou da paz e te vejo amanhã. Se gostou da paz e te vejo amanhã. Amém.